Olá, seja bem-vindo ao canal Bloco de Notícias BR. Se inscreva, deixe seu like e vamos ver a notícia. A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2. A Globo anunciou nesta quarta-feira 17, que é protagonista da novela e sucesso do autor Vossi Casco, foi demitida. A atriz foi dispensada do elenco da trama após uma série de exigências inaceitáveis, segundo a avaliação da emissora. A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2. Novela e exibição no Globoplay, impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, O período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Começou dizendo o comunicado. Para assinar a extensão de contrato, necessária a gravação das cenas finais da novela. Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis. A emissora, então, decidiu demitir a atriz e concluir a novela sem a participação da atriz. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.